Olá, amores do meu tum-tum! Cheguei com mais um vídeo pra você que me pede sempre esse bordão. Suzy, fala o bordão, fala o bordão, pois tá aí. Vocês sabem que vocês são amores do meu tum-tum, do meu coração mesmo. E eu não tenho outra palavra pra agradecer, senão só gratidão a cada um de vocês por estar aqui comigo, tá, gente? Por me ajudar a construir esse canal, por me ajudar a me dar inspiração diária pra estar aqui, passando dica pra vocês, bem, porque toda vez que eu venho pra cá eu me sinto super bem. Enfim, é muito maravilhoso. E eu obrigada também pelos comentários cheios de energias positivas e dessa forma o YouTube entende que você se identifica aqui com os assuntos do vídeo, do canal e distribui os vídeos pra mais pessoas, alcança mais pessoas. Então isso eu fico muito feliz, tá, gente? É surreal essa energia e eu digo pra vocês que vocês são muito importantes. E eu não tô aqui inventando nem aumentando porque eu não preciso disso. Até porque quando eu gosto da pessoa eu expulho o que eu gosto, eu deixo nítido o que eu gosto. Eu sou dessas, tá? Sou escorpiana, meu amor. Então assim, ó, eu digo, eu gosto de você. Se você não gostar que eu gosto de você, problema teu, mas eu gosto de tu. E pronto, acabou. Se você não gostar, diminui isso aí dentro de você e pronto. Então vamos para o vídeo de hoje? De vez em quando eu vou expor um de vocês aqui, viu? Vou expor porque no último vídeo aí, que eu falei dos perfumes descontinuados, eu citei o Prelude S de Eudora, que tá raro, descontinuado, como um perfume assim pra namorar. Tipo para namorar, sabe? Que dá vontade de lamber a pele, dá vontade de dar uma dentada na pele. Ui, chega arrepiou a espinha agora. E vocês gostam desse babado, quando eu falo aqui, vocês gostam da bagunça, né? Vocês gostam da bagaceira, da putaria, vocês gostam. Que eu falo aqui, vocês gostam e se identificam também. Então o Prelude S tem aquela pegada de mel que chega aquela coisa na espinha assim. Ui, como é bom ser pegada de jeito, né? Não, gente, fala sério. Uma pegada de jeito, Brasil. Enfim, gente, eu falei que eu me senti uma paquitona emocionada e eu sou mesmo. E aí, dona Ana Maria de Araújo Campos, no momento que eu estava me ajeitando pra gravar esse vídeo, ela deixou um comentário que, assim, arrancou um dos meus melhores sorrisos, né? Porque foi espontâneo. Ela colocou, oi, paquitona. O Prelude S foi feito pra namorar, mas gente, eu dei uma risada tão gostosa que até hoje, acho que a minha risada ecoa por aí nas outras cidades, nos bairros. Minha risada passou por aí, você escutou minha risada? Pois é, porque foi bem espontâneo. Então, assim, de vez em quando eu vou expor vocês no meu caderninho da verdade aqui, dando uma de luz bate, tá, gente? Porque vocês são incríveis e merecem, sim, todo o meu carinho, toda a minha atenção. Então, vamos para o vídeo de hoje? Perfumes que valeram o meu pix e que se tornaram muito inesquecíveis. Dois minutos de vídeo já, só na introdução. Perfumes que valeram o meu pix e se tornaram inesquecíveis. Esse aqui, gente. Miss Dior Eau de Parfum. Um dos perfumes que eu mais quis nessa minha vida, que eu mais desejei nessa minha vida. Quando eu comprei esse perfume, ele estava, assim, totalmente no auge. Atualmente, você quase não vê as pessoas falando dos perfumes bis Dior, né? Então, assim, gente, quando eu penso que a Dior não pode melhorar, ela vem com novidades. Eu fiquei na loucura de entrar no site da Dior e eu me surpreendi com a coleção de maquiagem linda, cheia de flores. Os glosses, o pó, meu Deus do céu. Então, quando eu penso que não pode melhorar, gente, é amor. É sério. Eu amo a Dior, a Casa Dior. É uma das minhas favoritas. Se eu pudesse, eu teria tudo. Todos os perfumes, todas as maquiagens, todos os glosses, porque são incríveis. E toda a vida que eu venho aqui falar da Casa Dior, eu venho com muita satisfação e muito... Até orgulho, porque eu gosto, eu super me identifico, tá? E eu tenho alguns perfumes aqui da Maison Dior. E esse aqui é o Eau de Parfum primeiro. Foi um perfume que eu quis muito, muito mesmo. Como eu disse, eu paguei à vista. Não foi no Pix, na época não tinha esse lance de Pix, mas se tornou ainda esquecível, tá, gente? Paguei no Cash, paguei à vista, numa loja que tem aqui em Jacobina, sabe? Aqui em Jacobina é gato pingado, não é toda loja que você encontra todos os perfumes importados, tá? É um ou outro ali na prateleira. Mas esse aqui tava num preço bom e eu tava com dinheiro num momento, eu falei, vou levar meu Miss Dior. Então, maravilhoso na minha vida. Aquele perfume chique, sabe? Bem princesa, bem dia a dia, pra você usar e ficar muito cheirosa no dia a dia. Muito perfeito, gente. Muito. E eu amo esse cheiro. Classudo, princesudo, chique que ele tem, sabe? Atemporal, combina em qualquer estação. E esse aqui foi antes da reformulação, viu? Antes da reformulação. Então, foi um perfume que eu quis muito. Não paguei no Pix, porque não tinha o Pix na época, mas foi à vista. Então, fica a dica pra vocês aí do Miss Dior. Outro perfume, gente. Eu tô assim hoje, desumilde, porque só tem perfumão aqui, viu? Foram os perfumes que eu mais suei pra pagar, paguei à vista. Por isso que se tornaram inesquecíveis também. Suza não tem nacional nessa parada? Não, não tem não. Aqui hoje eu sou importado, mas eu posso fazer com os nacionais, tá? Terracota de Guerlain. Não tinha Pix também na época que eu comprei, tá, gente? Comprei no site da Época Cosméticos, numa promoção assim surreal, e eu paguei à vista. Gente, hein? Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse perfume, ele tem uma... Como que eu posso dizer? Esse perfume, ele tem uma energia artística tão incrível. A construção desse perfume é tão incrível, que envolve sensualidade, e envolve sofisticação também. Vocês já ouviram falar da nota de Ylang-Ylang? Ylang-Ylang é uma matéria-prima. É tida como afrodisíaca. Ela tem um apelo carnal, aquela coisa mais puxa pra sensualidade. E aqui é lotado de Ylang-Ylang, gente. Gente, que perfume maravilhoso. Agora sim, já vou logo avisando. Não saia louca correndo nos sites da vida e vá comprar porque suzem de cor. Não, calma, porque esse perfume aqui não é fácil de agradar, tá? Já vou logo avisando que ele não é fácil de agradar. É maravilhoso sim, mas pro meu olfato. Agora, de repente, você vai comprar e não vai gostar, porque é pura flor branca. Ele tem uma floralidade branca aqui, de muita tuberosa, muito jasmin. Tem um toque de flor laranjeira, eu tenho certeza que tem. Porque quando o teu identifica, eu gosto. Esse perfume, ele tem a nota de coco na base. Agora sim, esse coco na minha pele, ele se transforma e me entrega algo assim como se fosse um cheiro de bronzeador. Um cheiro de maquiagem, aquela maquiagem poderosa, sabe? Não é maquiagem vintage, datada lá das penteadeiras dos anos 60. Não. Eu diria que é um floral branco da atualidade, elegante. Mas ele me entrega esse cheiro de bronzeador. E foi por conta dessa palavra, bronzeador, quando o Rosângela Batista, que eu... Fala nisso, o Rosângela Batista parou de gravar vídeo, né? A bicha, não sei, dá vontade de dar na cara dela, viu? Ela com uma coleção de perfume imensa, maravilhosa. Ela parou de gravar vídeo. Dona Rosângela, volte, viu? Então, quando a Rosângela falou na resenha desse perfume, que ele tinha cheiro de bronzeador, de maquiagem, eu falei, eu preciso dessa fragrância. Gente, no início, quando eu comprei, que ele chegou, eu me assustei. Não vou mentir pra vocês, não. Porque é flor branca pura, sabe? Ele tem a tiareia aqui, que é da família da tuberosa, a família do jasmin. E a tiareia, ela vem com um soco na sua cara. Mas é um baita perfumão. Extremamente chique, elegante, sabe? E ele tem muita ilang-ilang, que traz essa pegada afrodesíaca, sensual. Top. Agora tem que ser experimentado na pele antes da compra. Não vá sair correndo comprando, não, viu? Porque ele não é tão fácil de agradar assim, não. Muita flor branca, não é todo mundo que se identifica com ela, né, gente? Outro perfume que valeu o meu Pixi, é Pixi, viu? Não tinha essa vibe de Pixi ainda, mas esse perfume eu comprei à vista, que foi o meu Libre. Libre de... Esse perfume eu comprei foi à vista? Eu acho que foi, gente. Foi à vista que eu comprei, foi no cartão. Às vezes eu compro no cartão parcelado, viu? Mas às vezes também eu pago no dinheiro, quando eu tenho o dinheiro ali. Eu não gosto de ficar endividada, então eu pago logo pra me livrar da dívida. Mas se não foi, de qualquer... De certa forma, se não foi no Pixi, se não foi no cartão, enfim, não tô lembrada. Mas ele vai entrar nesse tema de vídeo, tá? Porque é um perfume que se tornou inesquecível para mim. Você usando esse perfume aqui, esse aqui é o Older Parfum, o primeiro, tá? Já tem os flunkers aí na linha, mas como eu tô atrasada, ainda tô aqui no primeiro ainda. Mas é ultra mega maravilhoso, gente. Esse perfume tem uma nota de lavanda. Ele tem um quê, minha filha de... Ele tem um borogodó, sabe? Eu me identifico super. Você que tá aí usando, imagina, ou não usando, ou não conhece, imagina uma mulher. Uma mulher que deixa transparecer aquela elegância, sabe? Aquela mulher fina de natureza. Essa mulher com uma saia até o pé, longa, justa. E com um decote, assim, aquele decote profundo. Mas não seria aquela coisa pro lado do vulgar, sabe? É uma mulher que sabe medir a sua sensualidade. Vou colocar um saia, uma saia até o pé, justa, com um decotão na parte de cima, sobreposto aí na parte de cima, com um decotão bem profundo. Sabe? Aquela coisa sensual sem ser vulgar. E ela sabe medir a sensualidade dela. Então, é uma mulher refinada de natureza, que sabe se vestir, que sabe se impor, que tem a sua classe, sabe? Que tem o seu encanto ali. E esse perfume tem tudo a ver com essa mulher, tá, gente? Uma sensualidade totalmente sofisticada, refinada. Não é um perfume exclusivo, não, porque já tem muita coisa aí. Mas acaba sendo um cheiro, assim, pra essa mulher. E eu vejo muito esse perfume pra essa mulher, que tem uma sensualidade, assim, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, eu quero ir, mas não quero. Dá um tapa, esconde a mão. Eu sei medir minha sensualidade sem ser vulgar. Mais ou menos isso. Eu amo, tá, gente? E é um perfume que se tornou inesquecível na minha vida. O Matheus já tinha, teve o dele aqui. O Matheus usou o dele até o final. E ele entra aqui no meu quarto, às vezes ele fica olhando e diz, eu tiro o olho do meu livre. Tire o olho daí. Suzy, dá o livro pro seu filho, não dá nada. Não é tudo que a gente pede pegar e dá pro filho não, viu, gente? Nós que somos bons, somos bobas. Né? Mas acaba se tornando trouxa também, se você for dar tudo. Não, ele já usou o dele, porque aquele que é olhando pro meu. Mais de vez em quando ele passa os borrifadinhas aí, viu, gente? Vamos falar agora de outro perfume, que não valeu o meu pixie, porque não foi eu que paguei. Mas ele se tornou inesquecível de alguma forma. Quem é, Suzy? A MAF. A MAF. E o perfume é o clube de noite, gente. Como eu amo essa fragrância. Eu amo perfumes, Brasil. Eu amo perfumes. Eu acho que os perfumes têm essa linguagem não verbal mais poderosa do mundo, sabe? É a linguagem não verbal mais poderosa que eu conheço. É o perfume, gente. Sabe? Não precisa verbalizar. Você só usa. E você já diz o que quer, sabe? Já passa o que quer dizer pra pessoa, pro mundo. Então, o clube de noite dessa marca incrível é um perfume muito valioso pra mim. Não valeu meu pixie, não saiu do meu bolso. Foi do bolso do meu amigo que mandou pra mim. Mas se tornou inesquecível por conta disso. Então, assim, você que tá aí, minha amiga, nessa vida corrida, nesse dia louco, nessa vida corrida do dia a dia que a gente tem, né? Que trabalha fora, que tem seus afazeres, suas responsabilidades, que tem aquela rotina diária, aquela rotina insana. Você precisa estar preparada, tanto vestida, como também perfumada pra enfrentar um dia de trabalho. Essa rotina insana que temos, eu acho que o clube de noite é pra nós. Esse tipo de mulher é nós, que temos essa vida corrida, né? Tem mulheres que passam o dia fora e ela precisa estar bem vestida, ela precisa estar cheirosa, ela precisa estar ali, né? Aparentemente, bem. O clube de noite acompanha essa mulher. Acho que fica muito chique, tá, gente? Ele é inspirado nos perfumes que eu mais amo, que é o Coco Mademoiselle da Chanel. Como é maravilhoso. E ele se tornou inesquecível. Ou seja, não valeu meu pixie, eu não paguei por ele. Mas ele se tornou inesquecível, saiu do bolso do meu amigo. E eu sou muito feliz por ter esse perfume, gente. Que coisa linda, que coisa linda. Que construção, que base maravilhosa. Sabe como eu volto a dizer? Perfumaria, perfumes. É a linguagem não verbal mais poderosa que eu conheço. Então, clube de noite. Eu devia cobrar comissão dessa marca aí. Que eu já falei tanto desse perfume. Muitas de vocês compraram em base da minha resenha por aqui, né, gente? Outro perfume que eu amo, amo. O de Moselle da Givenchy. Super valeu meu pixie e se tornou inesquecível. Porque foi um perfume que eu quis tanto. Mas eu quis com tanta força, com tanta força, com tanta força. E assim, gente. Na época que eu comprei também, foi no site da Beleza, na web. Tava num preço promocionado assim, surreal, sabe? Comprei pelas madrugadas da vida. Você sabe que quando é madrugada, parece que abaixa os preços, né, gente? Então, quando eu comprei, foi assim. Um preço surreal. Não foi pixie também, porque não tinha essa onda de pixie. Mas valeu meu dinheiro, porque eu paguei a vista nele, viu? Então, sabe aquele perfume que é chique, sem fazer esforço nenhum? Ele não precisa de mais nada. Nem esforço nenhum. Tipo assim, tô pronta pra qualquer ocasião, pra qualquer momento. É esse perfume aqui, o de Moselle da Givenchy. Gente, que perfume. Eu sou, assim, simplesmente apaixonada por ele. Eternamente apaixonada por ele. É aquele perfume livre, leve, fluido. Você pode usar em qualquer momento, com qualquer roupa. Ele fica bem, sabe? Ele tá super combinando comigo hoje com essa camisa. Não venham falar mal da minha camisa de cetim, viu? Já vou logo avisando. Outro dia, chego e falo, ah, não gostei da sua camisa. Mas quem tem que gostar é eu. Mas será o Benedito? Ou gente, quem tem que gostar é eu. E eu amo essa camisa. Não falem mal da minha camisa de cetim, que eu acho ela muito chique. Ela passa uma elegância. Tudo bem que ela tá amarrotada, porque vocês sabem que o cetim é estafado, né? Mas, gente, esse perfume combina super com essa vibe que eu tô hoje aqui, sabe? Livre, leve, fluida. E ele é tudo que eu preciso pra qualquer momento do dia, pra qualquer estação. Porque, assim, quando o assunto é perfume fresco pra usar durante o dia, o Odimoselle fica perfeito. Quando o assunto é perfume chique, elegante, até pra sair à noite em uma noitada assim, né? Que você queira passar uma energia, uma vibe poderosa, o Odimoselle da Givenchy também é muito perfeito, gente. Esse perfume, assim, ó, ele é tudo que eu preciso. E é um dos que eu mais amo, tá? Ó, tá indo embora. Tá indo embora. Não foi no Pixi que eu paguei, mas ele se tornou inesquecível, porque eu quis muito, muito, muito mesmo. Ah, deixa eu falar um negócio. Esse perfume aqui também se tornou inesquecível, por quê? Porque quando eu comprei ele, depois, tempo depois que eu comprei ele, me veio a mente de comprar a maquiagem, né? Porque aqui é o Terracota de Guerlain. E aqui é a maquiagem, gente. Ó, o Terracota de Guerlain também, tá? Ah, esse aqui, ó, é um... como é que chama, meu Deus? É um bronze iluminador blush. Ele tem uns... é três em um. Ó, ó que coisa linda, gente. Tá vendo que aqui essa parte mais escura é o bronze, aqui o blush, e tem partículas de iluminador. O cheiro, maravilhoso. Quando eu comprei esse aqui, eu achei que o cheiro fosse o mesmo do perfume, mas não é o mesmo cheiro. Não é, gente. Mas assim, ó, eu queria muito, queria muito. E quando eu comprei o perfume, me deu aquela vontade de comprar também a maquiagem. Então, hoje eu tenho o perfume Terracota de Guerlain e tenho esse bronze aqui, que é três em um. Bronze, iluminador e blush. Olha isso, Brasil. Não, Guerlain, você sabe que é rasa, né? Olha isso, gente, hein? Meu Deus! A caixinha tá aqui porque eu preservo, ele encaixa, porque sou dessas. Ó a caixinha. Oxe, tenho medo dele cair, menina, que isso aqui não foi barato não, viu? E a minha cor é light, desse pó aí, bronze, iluminador, perfeito. Vamos falar de quem agora? Vamos falar de Elisabe Lepafam? Gente, Elisabe Lepafam, Brasil. Meu Deus do céu, que perfume lindo. Que perfume lindo, gente. Esse perfume, quando eu comprei também, foi à vista. Não foi no Pix, na época não tinha saldo de Pix, mas foi à vista, foi no Cash. Tava no preço promocionado, maravilhoso. É um perfume que já tá há muito tempo comigo. Perfume de poucas borrifadas pra tá cheirosa. E foi um perfume que a primeira vez que ele chegou e eu senti, me causou arrepio. Sabe? Assim, aquele arrepio de negatividade. Eu não gostei a princípio. Quando ele chegou, que eu bati na minha pele, me causou um arrepio estranho. Falei, não gostei desse perfume. Joguei meu dinheiro fora. E aí, deixei ele parado, né? Eu é que não tava legal, viu? No momento que ele chegou. Deixei parado. Um certo tempo depois que eu fui batendo na minha pele novamente, eu digo, meu Deus, que perfume é esse? Aí já me causou aquele arrepio gostoso, sabe? Olha, chega e me arrepia. Só em pensar. Então, assim, tudo que arrepia vale a pena, né? E é um perfume que me arrepiou pela segunda vez. A primeira vez foi de uma forma negativa. Na segunda vez foi positiva. E tudo que arrepia, minha filha, vale a pena com toda certeza. Tem umas coisas que não pode, que é proibida, que arrepia. Mas arrepia, Brasil, que arrepia. Então, tudo que é proibido causa arrepio. Toma cuidado com esses arrepios aí do proibido, viu? Então, se você gosta, minha filha, de se sentir única, você que tá aí, assim como eu, gosta de se sentir única, que gosta de passar essa linguagem não verbal pro mundo, porque é um perfume assim, sabe? E traz essa vibe pro mundo. Você precisa conhecer o Elisabe Lê Parfum. Já tem contratipos maravilhosos? Tem. E eu tenho um contratipo maravilhoso dele, muito parecido aqui. Só não vou citar porque, assim, a marca nunca me mandou nada. Por que que eu vou ficar fazendo propaganda de gasto pra ninguém? Nunca me mandou um mísero perfume. Mas quem conhece aí, sabe que tem um contratipo muito perfeito dele, de uma casa muito maravilhosa, viu, gente? Uma casa de contratipos. Então, minha filha, se você quer passar uma linguagem, assim, não verbal pro mundo, você precisa conhecer o Elisabe Lê Parfum, gente. Muito chique. Um perfume que faz toda uma diferença, um perfume que veio pra mudar o jogo e deixar você, assim, muito cheirosa, muito chique, muito refinada, muito elegante. Eu já recebi elogios de guris, de meninos com esse perfume. Só pra vocês entenderem o nível de chiqueza que ele é. E, por fim, pra fechar esse vídeo com chave de ouro. My Way de Joja Armani, gente. Comprei logo de 90ml, porque eu gosto das coisas grandonas. My Way de Joja Armani, Brasil. Comprar perfume, assim, vocês sabem que é um ato de... É um desafio diário. Você vai comprar um perfume, às vezes você vai comprar no escuro, acaba que sendo um desafio, né? Comprei o My Way sem conhecer, foi no escuro mesmo. Foi na... né? Ali. Eu digo, vou comprar, se eu não gostar, amém. Mas ele chegou e eu me apaixonei. Então, foi praticamente no escuro. Só tinha bases, assim, resenhas das meninas, em falas específicas. Mas eu não conhecia a fragrância em si. Então, perfume acaba que sendo uma arte em nossas vidas, né? Comprar perfume é uma arte. Acaba que sendo um desafio também. E esse perfume é muito marcante. Esse perfume tem cheiro de... De poder, sabe? É um cheiro muito estiloso. É um cheiro que transita entre todas as estações. Ele combina desde o verão. Primavera, outono, inverno. Fica perfeito, perfeito, perfeito. E o My Way de Joja Armani é um dos meus queridos. Que se tornou inesquecível porque eu paguei do cash. Foi à vista. Foi caro na época. E continua sendo caro, né? Já tem também os flunkers dele aí na linha. Mas é um baita perfumão, viu, gente? Um dos meus favoritos. E acaba que sendo inesquecível, né, Brasil? Porque quando a gente soa pra comprar um negócio, ele fica sendo inesquecível. E mesmo sem querer, ele acaba sendo inesquecível, né? E é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. O gloss que eu tô usando hoje é esse aqui de Dona Bruna Tavares. Que é o Rose Gold. Dessa linha BT Marble. Acho que é isso. Eu contornei os meus lábios com lápis. E passei esse gloss poderoso por cima, viu? Então tá aí o vídeo que eu entrego pra vocês hoje. Com a minha camisa de cetim. Não falem mal da minha camisa. Deixem a minha camisa. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por tudo que vocês fazem comigo. E ó, o vídeo já 18 minutos, misericórdia. Não pulei, não. Vocês não tão fazendo nada que eu tô ligada. A maioria tá tudo em casa aí que eu sei. Então senta aí, pega uma água, pega um café. Bota as pernas pra cima e vem me assistir, Brasil. Vem ficar comigo aqui, ó. Pegando essa vibe cheirosa, maravilhosa. Conhecendo coisas diferentes. Tudo bem que eu estou atrasada. Mas os clássicos assim são incríveis, né? É isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E até os próximos, se ele permitir. Ele vai permitir que ele disse, minha filha, vai lá, o canal é teu, tu vai arrasada. Então a gente fica aqui até o dia que Deus quiser. Beijo. Tchau.